Para terminar aqui o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o interesse do Cruzeiro em um meio campista chileno, onde no caso aí o Cruzeiro estaria interessado no Dario Osório, em formação do setorista Ramiro Ferreira, setorista da Universidade de Chile para o Jornal Espanhol. Então, no caso aí o Ramiro Ferreira, que é um cobra aí, no caso as notícias do Universidade de Chile, o Cruzeiro estaria interessado na sua contratação. O interessante é que eu trouxe para vocês, se eu não me engano foi na terça ou segunda-feira, que o Cruzeiro, algumas opções de reforços para o Cruzeiro na próxima temporada, e eu disse que o Dario Osório seria uma boa opção, os créditos estão até também para o Lucas, que mandou lá no Instagram, o Lucas mandou o link com algumas opções, e eu vi o Dario por lá e falei, nossa, esse cara aqui realmente acho que seria um baita nome para o Cruzeiro. Por quê? Ele tem apenas 18 anos de idade, joga como um meio ofensivo, um meio central, e nesse ano pela Universidade de Chile tem bons números realmente, viu? 33 partidas, 8 gols e 4 assistências, um desempenho bem interessante, uma média de a cada menos do que 2 jogos ele faz um gol, dá uma assistência, então com apenas 18 anos de idade, o primeiro ano dele como profissional, eu já acho números realmente bem interessantes nessa temporada de 2022. Ele fez toda a sua base na Universidade de Chile, desde o Sub-13 até a equipe Sub-21, onde começou a jogar agora nesse ano pelo profissional, com números bem bacanas mesmo. Não consegui confirmar junto ao Transmarket até quando vai o contrato dele com a equipe chilena, mas não deve ser curto, até porque depois desse desempenho eu acho que deve ter um brinco longo ainda e está avaliado de acordo com o Transmarket em algo próximo de 3 milhões de reais, mas eu considero que seria muito mais. Estavam mostrando 600 mil dólares, né? Eu acho muito mais do que isso, até porque não deve ter atualizado depois dessa temporada. Eu acho que no mínimo, para tirar ele da equipe da Universidade, de 6 a 8 milhões de reais, e olha isso sem considerar se outros times do futebol europeu ou do futebol brasileiro ficar demonstrando interesse, porque aí já subiria para 15, 16 milhões de reais e eu acho que o Cruzeiro não faria um investimento dessa altura, só se o Ronaldo realmente quisesse tirar um dinheiro do bolso ou, por exemplo, uma ajuda do Pedro Lourenço, mas eu acho difícil nesse sentido. E é claro, um jogador de 18 anos de idade, é claro que não seria fácil, o Cruzeiro não tem o costume de trazer tantos jogadores jovens desse jeito, tão novos, né? Porque, igual, a Rascaeta chegou com 22, 21 aqui no clube, já bem mais experiente, com boas passagens por Libertadores. Se ele contratar um jogador de 18 anos, é outra história, você tem que ter toda uma adaptação também para o atleta, que não seria fácil, seria uma transferência cara, e como que ele lidaria com essa pressão? Porque eu não acho que o Dario Osório chegaria no ano que vem e já fazer, nossa, primeiro ano dele pelo Cruzeiro, 10 gols. Eu acho muito difícil, então é toda uma adaptação, teria que ter calma para aí sim, em um ano e meio, dois anos, ele começar a jogar com mais frequência e ser protagonista pelo clube, não é uma tarefa fácil essa de comprar um jogador e vender, né? Parece que na teoria é muito fácil, né? Comprar, jogar bem e valorizar, isso é vendido, mas na prática é realmente bem diferente. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o Dario Osório, que realmente parece ser uma joia, que está surgindo no futebol do Chile, e na minha opinião, se o Cruzeiro contratasse, faria um grande investimento, mas é claro que teria toda essa calma, né? Para ter também esse acerto na contratação. E eu estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do atleta, se pode ser uma boa alternativa. E também deixa aqui embaixo, sugestões de contratações de jogadores do futebol brasileiro. Bom, então eu quero começar falando sobre o Bruno Rodrigues, onde teve uma matéria bem interessante do Supersportes, falando sobre o Bruno Rodrigues ser a exceção positiva nessa janela pouco efetiva do Cruzeiro em 2022. Nesse meio do ano da Série B, realmente não foi uma janela muito boa, porque das oito contratações que foram realizadas entre julho e o mês de agosto, apenas o Bruno Rodrigues teve um desempenho que se destacou e virou um titular, uma peça fundamental no esquema do Paulo Pesolano. Porque, para você ter uma noção, dos 19 jogos possíveis que ele fez nesse período, basicamente metade do campeonato, ele jogou 18 deles, né? Então teve uma taxa altíssima de 93% dos jogos. E dos outros jogadores que chegaram, vou listar eles aqui para vocês, o Wesley Gasolina, Marquinhos Cipriano, teve também aí o Lincoln, é o zagueiro Luiz Felipe, é o Pablo Siles, o Xay, então assim, e o Juan Cristian, não foram muito bem aproveitados. Eu quero falar um pouco mais sobre cada um deles, né? Por exemplo, os, tirando o Bruno Rodrigues, outros que aparecem com um percentual alto de jogos, é o Wesley Gasolina, que jogou 60% das partidas nesse período, entrou em campo 9 oportunidades. O segundo, o Marquinhos Cipriano, que foi mais nessa reta final do Brasileirão mesmo, depois que o Cruzeiro subiu, ele entrou aí em outras 6 partidas também, pela equipe do Cruzeiro, então teve um desempenho razoável, então, mas não longe, né? De ele ser aquele jogador, que era de se esperar de ser o titular, ou algo nesse sentido. O zagueiro Luiz Felipe foi o que menos jogou, participou de apenas 3 partidas, e ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. Ele jogou aí nesses últimos jogos ali, contra o Novo Horizontino, né? Que teve um pouco mais de sequência, e também contra o Sport, pode ser emprestado pela Raposa no ano que vem, porque como ele tem um vínculo ainda de 2 anos, aí o Cruzeiro entende que ele é uma boa opção, mas para o futuro, para o longo prazo, por agora o Luiz Felipe deve, no caso, ser emprestado, não deve ter oportunidades pela Raposa no ano que vem. O volante Pablo Cílios vai voltar de empréstimo ao Atlético Paranaense, é o Xai também devolvido ao Botafogo, né? Ambos não vão continuar no clube. Pablo Cílios 5 jogos, o Xai apenas 6, e uma assistência, além também do Juan Christian, que fez 5 partidas, mas não deve ter o seu vínculo renovado, foi só para essa reta final do ano mesmo, acho muito difícil dele continuar. E o Lincoln, que eu trouxe ontem aqui no canal, não vai ficar também, né? Depois de 9 partidas, um gol e duas assistências, tinha uma opção no empréstimo junto à equipe do Japão, que o Cruzeiro poderia devolver, né? O jogador a qualquer momento, e é isso que vai acontecer. Pelo menos aí o Cruzeiro não vai ter muitos gastos, né? Para a próxima temporada, ainda bem que foram empréstimos curtos, e não de um ano, ou por exemplo, um ano e meio. O Bruno Rodrigues, que está emprestado, diferentemente aí do Xai, do Pablo Cílios, até o final do ano que vem. 25 anos de idade, fez até aqui pelo Cruzeiro, 18 atuações, com 4 gols e 3 assistências, então uma média de a cada um jogo e meio, né? Ou ele marca um gol, ou dá um passe. Jogador que surgiu muito bem pela equipe da Ponte Preta, na última edição da Série B de 2020. Ele fez 11 gols e 11 assistências, em 47 jogos, pelo aquele ano da Ponte Preta. Excelente jogador, que deve ser um dos destaques do Cruzeiro, na edição do ano que vem da Série A. Muito bom jogador, quero que você deixe aqui embaixo. a sua opinião sobre essa janela, né? Que o Cruzeiro não pode errar para o ano que vem, porque trazendo 8 jogadores, apenas um sendo titular, e outros 3 no total, né? Tendo um pouco mais de espaço, não foi uma janela muito boa para a Raposa, em comparação ao que foi, por exemplo, no início da temporada. Começava falando aqui com vocês, sobre a saída do Lincoln, do Cruzeiro, para a próxima temporada, isso mesmo, né? Até via falando com vocês aqui, em vários vídeos que eu trouxe, sobre jogadores que não devem continuar para o ano que vem. O Lincoln eu deixava na lista dos que iam continuar, porque, pelo que nós tínhamos informações, o contrato de empréstimo, realmente, até o final de 2023. Porém, de acordo com o Samuel Van Anso e o Vene Casagrande, o Cruzeiro tinha uma opção no contrato, de que, assim, ele poderia, no caso, devolver o jogador para o time do Japão, a qualquer momento desse empréstimo. Então, uma notícia muito interessante mesmo, porque, eu diria que seria uma das piores concentrações dessa janela do Cruzeiro, porque, beleza, o Lincoln não teve um desempenho horrível, mas, para falar a verdade, pensa, ele na Série A, será que ele daria conta? Essa é a questão, até porque eu falava, se o Cruzeiro, ano que vem, já tendo o Edu e o Lincoln, não acho que, tendo os dois, contrataria um novo centroavante. E, com a saída do Lincoln, fica aberto esse espaço aí de mais um centroavante, que deve, sim, chegar no Cruzeiro, até porque, por exemplo, o Luvanor não vai continuar, o Rodolfo também, nem quero se esperar. Então, o Cruzeiro deve ir também ao mercado, em busca de um centroavante, quem sabe, até mesmo, possa trazer aqui algum vídeo depois, dando algumas sugestões, né, inclusive, se você tiver de algum centroavante aqui no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, brasileiros que atuam aí no exterior, deixa aqui embaixo, porque eu mando um salve para você também, no próximo vídeo, né, que eu trazer aqui no nosso canal. Mas, assim, o Cruzeiro, então, que, no caso, tem essa opção no contrato, excelente, excelente mesmo, porque o jogador não acha ele ruim, mas não adaptou ao Cruzeiro, não tem apenas 21 anos de idade, por aqui foram nove partidas, um gol marcado contra o Náutico de pênalti, naquela goleada por 4x0, e duas assistências, uma delas contra, foi contra o Criciúma, né, de letra, ali para o Bruno Rodrigues, se não me engano, acabei esquecendo ali agora, mas duas assistências também, de números, assim, não foram horríveis, né, três participações em gols, em nove jogos, mas é claro que esperávamos muito mais do Lincoln, por ser um centroavante, e também por conta de estar na Série B, né, é claro que tem sim essa comparação, se em nove jogos na Série B, ele fez um gol e deu duas assistências, imagina na Série A, né, então, é óbvio que eu vi muita gente criticando ele, por conta dos números bem baixos, né, e vai voltar ao Vicel Kobe lá do Japão, então teve uma passagem bem curta no Cruzeiro, né, no caso, chegou em agosto, ficou um pouco mais do que três meses e meio, voltando ao futebol do Japão, ele que, pelo Japão também, teve números bem abaixo, né, do que era de se esperar, foi comprado em 2021, e por lá fez, no total, 25 atuações, com apenas quatro gols e duas assistências, enfim, jogador que surgiu na base do Flamengo, pelo profissional do Flamengo, também fez aí mais de 60 jogos, e apenas oito gols, além também de outras três assistências, não é aquele centroavante que faz muitos gols por temporada, então aí o Lincoln não fica para 2023, por conta do Cruzeiro ter, né, no caso, essa opção prevista no contrato, de poder devolver o jogador a qualquer momento, e uma notícia bem interessante, por quê? Porque sobra um dinheiro, né, para o Cruzeiro contratar um novo atacante no mercado, pensando na disputa da Série A, e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Lincoln, quem que você vê como um substituto ideal, além disso, para essa posição de centroavante, eu vejo que está tendo muitas dúvidas, né, muita gente também se perguntando, por exemplo, você manteria o Edu como titular, você traria um atacante, para ser o titular absoluto, e deixava o Edu no banco de reservas, deixe aqui a sua opinião, e o seu palpite, né, nos comentários. Então, na sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês, sobre o perfil de contratações da Raposa, para a próxima temporada, onde o Pedro Martins, né, no caso, ele falou um pouco mais, sobre o perfil de reforços, que o Cruzeiro deve trazer, para a próxima temporada, sempre voltado, né, no caso, as pedidas e exigências, do técnico uruguaio, do Paulo Pesolano, o Pedro Martins pediu calma, e afirma que no momento certo, novos jogadores serão anunciados, até porque vocês lembram, né, o Cruzeiro anunciou, o zagueiro Neres, tem o que, quase três semanas, né, então, acaba que o Cruzeiro começou a anunciar os jogadores, lá naquela época, e todo mundo pensou, ah, não, então agora, a cada 15, 5 dias, vai ter ali, por exemplo, uma contratação, né, ou algo nesse sentido, não foi o que aconteceu, então, assim, o Pedro Martins colocando calma, e pé no chão, que no momento certo, vai ser assim, no caso, vai ter os reforços contratados, pensando na disputa da Série A, e ele falou, uma fala interessante, sobre esse tópico, que eu vou ler aqui para vocês, e depois comento um pouco mais, a minha opinião sobre isso, ele falou o seguinte, toda, no caso, a contratação que a gente fez, foi para que o Cruzeiro tivesse uma característica, estamos vendo, essa característica, e óbvio que ela está extremamente alinhada, ao perfil, e a cabeça do peso do ano, nossa equipe já tem um jeito de jogar, e vamos conseguir, as contratações, justamente dentro dessas características, características de jogo, o sinal que eu quero passar para todo mundo, é não entrar tanto nessas especulações, o mercado está parado, enquanto o mercado está parado, o que mais vai acontecer, são nomes pipocando na imprensa, você já conhece a nossa pergunta, a nossa postura ao longo do ano, nós não vamos confirmar nada agora, mas também não tem nenhum clube, no caso, formalizando, contratação, nesse momento, só quero que vocês fiquem atentos, a isso, para não criar uma expectativa incorreta, saibam que estamos trabalhando muito, mas no momento certo, vamos começar, e apresentar novos jogadores, fecha aspas, então assim, Pedro Martins, sendo o pé no chão, igual o Cruzeiro sempre foi, desde quando começou a gestão do Ronaldo, e principalmente em relação a confirmar, ou não, jogadores para a próxima temporada, é claro que vários nomes, tem sido especulados, aí nas últimas semanas, eu venho trazendo aqui para vocês, vários deles, do mercado sul-americano, do futebol brasileiro, como por exemplo, o Juninho Capixaba, o lateral esquerdo Paulinho, enfim, vários nomes que tem sido especulados, até mesmo pela Rádio Tatiá, o Samuel Venâncio, o Globo Esporte, que realmente apurou, e viu que esses nomes interessam ao Cruzeiro, então, eu vejo que a Raposa está, num caminho interessante no mercado, e pelo que parece, o Cruzeiro, já tendo esses nomes em mente, está, eu diria, melhor contratar jogadores, e demonstrar interesse por agora, do que esperar o Campeonato Brasileiro da Série A terminar, porque aí todos os times vão em busca, de jogadores no mercado, e acaba que os meses ali, principalmente de dezembro e janeiro, são uma janela extremamente agitada, com, no caso, até de jogadores fazer um leilão, pelos clubes ali, para ver qual que vai oferecer mais, para ele jogar, o Cruzeiro já deixou claro, que não vai entrar, nesse tipo de disputa, como foi, por exemplo, no caso, pode acontecer, com o lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, que tem 25 anos de idade, pertence aí ao Grêmio, está em reta final de contrato, porém, tem uma opção de renovar com Fortaleza, aí vai lá, o Cruzeiro quer oferecer mais, o Fortaleza aumenta essa proposta, chega um outro time da Série A, enfim, vira um leilão, acaba que um jogador que você poderia pegar, só por um exemplo aqui, ah, 50 mil, vai lá, ele está valorizado, tanto que você paga 150, 200, então, tem isso assim no mercado, eu vejo que o Cruzeiro, pensava até que anunciaria mais jogadores, antes do término da Série B, e é claro, o Pedro Martins aí, deixando o pé no chão, até por conta de que teve, sim, alguns nomes especulados no Cruzeiro, que exigiriam, por exemplo, um pagamento, de uma multa exisória, ou algo nesse sentido.